Música Periquinha da cidade Foi por uma via Adorou tanta variedade De cobra que apaixonou Agora ela é viciada Sorriso de orelha Orelha atrás da bicharada E me trepando a telha Menininha da cidade Foi pro mato e se soltou Levou tanta picada Ficou cheia do carro A noite ela abra a janela Quebra a busca de entrar A gente pode ir nela E ela gosta devagar Patrão, vamos subir, vamos lá Patrão, nós somos a chiquei Patrão, vamos subir, agarrar Carro no nosso forte Patrão, vamos botando rapa Patrão, vamos buraquinha mais de baixo Patrão, e eu botando pro paixão Diga-lhe, 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 diga-lhe Eita-lhe, diga-lhe, 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 diga-lhe Se eu fosse um busquete Ia te chupar todo dia Ia te poder comer E mandar na bolete E na noite que você Dormisse só de calcinha Ia pegar lá no brin Onde é que a lema e mamacia Ei, cara, beijar Ajoelho pra não te enxergar Ei, cara, beijar A aranha malvada Que vai me demorar Ei, cara, beijar Ajoelho pra não te enxergar Ei, cara, beijar A aranha malvada Que vai me demorar Ajoelho pra não te enxergar Ajoelho pra não te enxergar Ajoelho pra não te enxergar Obrigado.